James Shadow que falou sobre como tem sido a sua adaptação na sua temporada de estreia na Indynext. Antes de falar sobre a declaração da pilota, não esquece de deixar muito joinha para o vídeo cada vez mais longe de mais pessoas conhecer o Elas na Pista. Não deixe de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece com as mulheres no mundo do esporte ao motor. E considere também se tornar o meu meu apoiador para ter conteúdo exclusivo todo mês. Para quem não conhece, eu sou Natália de Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Em 2023, a James Shadow que decidiu deixar a Europa para tentar sua sorte nos Estados Unidos. Após 3 anos de muito sucesso na W Series, onde ela conseguiu o título nas 3 temporadas, também está corrido na Fórmula Regional Europeia, onde ela subiu ao pódio. E também está feito um ano na Extreme E, além de testes com a Fórmula E. A pilota está fazendo aí o seu primeiro campeonato na Indie Next, que é a categoria de acesso para a Indie, que é a principal, o principal campeonato de fórmula lá dos Estados Unidos. O começo da britânica no campeonato não foi dos mais fáceis, ela lutou para terminar dentro do top 10. E nas últimas 3 corridas, então, ela conseguiu sucesso e terminou aí entre os 10 primeiros colocados. Bom, vale falar que na Indie Next não são apenas os 10 primeiros que pontuam, o sistema é bastante diferente, mas enfim, terminar dentro dos 10 primeiros é sempre muito bom. Falando sobre isso, então, sobre sua adaptação, sua mudança para os Estados Unidos, a pilota comentou como tem sido o esperado e como nos Estados Unidos é uma mentalidade bastante diferente da Europa, porque na Europa provavelmente esperavam que ela fosse vencer logo nas primeiras corridas, e ela sabe que nos Estados Unidos não é bem assim, e que as coisas estão indo aí mais ou menos como ela esperava, como ela imaginava que seria. Em uma entrevista ao site especializado The Race, antes da sua estreia Iowa, que foi a sua primeira corrida num circuito oval, ela falou Na Europa é muito diferente daqui. Aqui é, talvez, o que estava esperando e como me sentia que deveria ser. Sobre as pessoas pensarem sobre a sua adaptação. Estamos fazendo progresso, ok, queríamos estar mais à frente. Diria que temos potencial, mas não havia expectativa de vencer corridas logo de primeira. Na Europa talvez existisse essa expectativa, mas sei exatamente de onde vim, o passo que dei. Não estou dizendo que quero ser uma pilota de Fórmula 1 no ano que vem ou qualquer coisa assim. Acho que é uma longa estrada para tudo isso, mas o ponto positivo é que foi um grande passo da W Series, mas sinto que tenho sido muito bem recebida aqui e é uma oportunidade de ir bem. E espero que isso, para jovens e garotas que estão começando agora, mostre que há oportunidade dos dois lados e a chance de ter sucesso, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Bom, como eu disse, a Jamie está fazendo essa temporada de estreia nesse ano, ela está defendendo a Andretti. Após nove etapas, ela está na 14ª colocação da classificação, com 163 pontos somados. A sua melhor posição foi uma 8ª colocação em Nashville, que foi inclusive a última etapa disputada. São três etapas consecutivas dentro do top 10 e antes seu melhor resultado tinha sido apenas duas décimas primeiras colocações. Então sim, ela de fato está mostrando aí evolução, está mostrando que está se adaptando cada vez mais ao carro, ao estilo americano de corridas, ao estilo americano de circuitos. Dos dez rookies desse ano, ela aparece na 5ª colocação e na classificação geral, ela tem apenas quatro pontos de desvantagem para o 12º colocado. Inclusive, ela está à frente até mesmo de pilotos que já venceram corrida. Tudo bem que eles não disputaram as duas últimas provas em Iowa e Nashville, mas ela já está aí na frente de pilotos que venceu corrida. Então assim, é claro que a gente não esperava que a Jamie fosse conseguir podes, fosse conseguir vencer corridas logo no seu primeiro ano. A gente sabe que não é assim, ainda mais que ela estava adaptada a um outro tipo de carro. O pessoal acha que por ser Fórmula é tudo igual, mas a Indy e a Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Indynext, USF 2000, enfim, são carros muito diferentes. Então assim, é muito normal que a Jamie esteja patinando nesse início, mas é bom que ela está mostrando adaptação, ela está mostrando avanço, ela está mostrando progresso. E como eu disse, na primeira parte do campeonato, nas primeiras seis corridas, ela terminou fora do Top 10 e agora nas três últimas provas disputadas, ela conseguiu terminar entre os dez primeiros colocados. Então assim, é muito bom ver. Ela também reconheceu que foi realmente um grande passo dado da W Series para a Indynext e é entendível, né? Afinal, a W Series, ela corria com um carro de Fórmula 3, mas era um carro de Fórmula 3 menos potente do que os realmente usados pela categoria e tudo mais. O nível do grid também não era tão competitivo e, querendo ou não, a Jamie, ela era a que dominava completamente. Então, ser tirada de um ambiente que você é completamente dominante, num estilo de carro que você já está acostumado a competir três anos com esse carro e tudo mais, conhece os circuitos que você está correndo para algo totalmente diferente, pistas de rua, circuitos mistos, circuito oval, carro diferente, ambiente diferente e tudo mais. Então, é normal que tenha sido essa grande diferença, esse grande passo, essa grande evolução de uma categoria para outra, mas é muito bom ver a Jamie evoluindo, a Jamie conseguindo resultados. e eu tenho certeza que até o final do ano, ela vai conseguir avançar ainda mais e, quem sabe, não consegue terminar até dentro do top 5. Ela já terminou dentro do top 8, então, só mais três posições. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa estreia da Jamie lá na Indie Next, nos Estados Unidos. Compartilha também com seus amigos para eles darem a opinião deles. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!